O vídeo da tag retomando um pouquinho que ela tinha ficado perdida Beauty pra gente comum E hoje eu vou falar, tá? Hora de tirar a maquiagem Ah, é lindo se maquiagem, fica linda, fica melhor Mas e na hora de tirar a maquiagem? Como eu faço, o que eu sugiro é o que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês hoje Então vamos lá Primeira coisa, preguiça todos nós temos Preguiça de tirar a maquiagem e retirar a maquiagem É importantíssimo Porque você vai deixar a sua pele respirar São camadas de produto por ruim Mas benefícios que aquela maquiagem agregue a sua beleza Ou tenha em sua fórmula Nunca é bom dormir de maquiagem Porque quando você dorme a renovação das células acontece E se tem alguma coisa bloqueando ali Realmente fica difícil de você ter uma qualidade de pele boa Então é por isso que fazer a limpeza da pele é tão importante quanto cuidar da pele antes Que eu já falei isso num outro vídeo Preparar a pele, cuidar da pele antes E da qualidade dos produtos que você usa também Não adianta nada se você não tira a maquiagem todos os dias Você querer que a maquiagem tenha um rendimento bom na sua pele Porque você tá deixando camadas de impureza ali de um dia pro outro E isso nunca é legal Então como eu tiro a maquiagem? Depois que eu descobri essas toalhinhas Minha vida assim, digamos que mudou muito Eu era adepta e sou adepta ao método de limpeza coreano Que chama Double Cleansing Eu vou falar pra vocês disso já já Porque eu vou mostrar um produto que eu uso também Pra fazer a parte de tirar a maquiagem E é um método longo Porque você passa um óleo Depois você passa um sabonete E com a toalhinha não A camada inicial que seria a do óleo Eu faço com essas toalhinhas da Maquilantes Essa aqui é a Makeup Razer A original A minha já tá começando a ficar velhinha Porque já tem um ano E outra que eu tô usando Que tô amando e fiz vídeo aqui também pra vocês verem É a da GB Cosmetics Que pra mim atualmente Na minha opinião ela é melhor Que a Makeup Razer Mas várias marcas já tem A Makeup Razer aqui é muito cara Custa a menor Eu acho que em torno de R$69, R$89 E a maior R$200 A do Guilherme Batista Da GB é R$60 Se tiver em promoção R$40 E assim Chega a ter a de R$15 Que é da Macrilan Que eu ainda não testei Porque eu acho que não tem necessidade Eu tenho duas novas Relativamente novas Então não é o caso De eu testar da Macrilan ainda Mas assim Tô gostando muito da GB Tanto que deixei um pouco Da Makeup Razer de lado Depois que recebi a da GB E assim É a que eu tenho usado E facilita Como é que eu uso Esse tipo de toalhinha Eu molho ela Ou uso ela Durante o banho Molho ela na água morna Do chuveiro Se a água estiver mais quentinha Eu espero Eu dou um tempinho Dou uma sacudida Pra ela dar uma esfriada E passo E passo e retiro O grosso Da maquiagem E aí vou com o meu Procedimento de limpeza normal Se a maquiagem do olho Tiver um rímel muito pigmentado Ou uma sombra muito escura Aí eu faço um acabamento Com um demaquilante Antes de usar De ir pra parte do sabonete E o que que eu fazia antes? Agora eu vou explicar pra vocês O que que é o método Double Clean Que nada mais Indica em Traduzindo do inglês Pro português Limpeza dupla Então consiste o que? Você tirar a maquiagem Com um óleo Demaquilante Serve demaquilante bifásico? Não serve demaquilante bifásico Tem que ser um Olhozinho Aqui no Brasil As marcas que tem Esse tipo de óleo Mac Que é esse Clean Soft Oil E a The Body Shop Que tem um óleo demaquilante A base de camomila Então agora Um óleo que está Acessível pra todo mundo Que você pode usar Nessa etapa É o óleo de coco Ou o azeite Que são excelentes também Pra fazer o Double Clean Muitos orientais Usam esses óleos pra fazer A vantagem Desses óleos cosméticos Já prontos Como o da Mac E o da The Body Shop É que eles são A textura deles É mais leve Então eles não ficam Muito pegajosos Depois da parte Que você Joga água Você precisa jogar água Pra emulsionar Esse tipo de produto Então A vantagem desses cosméticos Contra o óleo de coco E o óleo de oliva É essa Que eles emulsionam Mais facilmente E o óleo de coco E o óleo de oliva Eles deixam Um leve Residuzinho Orduroso Mas tudo bem Como você vai fazer Segunda etapa Da limpeza Com o sabonete De sua preferência Esses resíduos Esses resquícios Ficam Pra lá Então o que você faz Eu aplico o óleo No olho inteiro Inclusive na área Dos olhos Tiro Ele amolece Todo Toda a máscara De cílios Todo o rimão Inclusive a prova D'água Aí fica aquela coisa Linda E aí você vem Com um pouquinho D'água Molha a mão Emulsiona Quer dizer Vai ficar uma espuminha Branquinha O da The Body Shop Não deixa uma espuma Muito branca não Mas o da Mac Deixa Então fica uma espuminha Branquinha E você Em seguida Você vai Enxágua isso tudo E parte Pro sabonete Então isso É o que a gente chama Que os orientais Chamam de Double Clean Que é a limpeza Tupla Aí você limpa Depois vai pra parte Se a maquiagem Do olho For muito pesada E o óleo Não conseguiu tirar Aí o que você faz Você usa um demaquilante Pra área dos olhos Ou o próprio óleo Novamente Num algodãozinho E aí lava O rosto novamente Pra não ficar nenhum Resquício de óleo Nele Tá E como é que eu faço A minha limpeza Do rosto Atualmente Atualmente eu faço A minha limpeza Do rosto Quando eu tô com uma Preguiça assim Imensa Gigantesca Eu passo Duas gotinhas Do óleo Na área dos olhos Porque eu uso Uma camada Bem grande De máscara de cílios E lápis de olho Ou delineador Venho com a toalhinha Tiro E aí parto Pra limpeza Se ficar muito Resquício Aí eu venho Com o demaquilante Pra área dos olhos De preferência Não oleoso Quais os demaquilantes Que eu gosto de usar Que não são oleosos O da linha Sensibio Da Bioderma Que ele é bom Que ele é bom Inclusive Pra quem tem pele Sensível Como a minha E um que é maravilhoso Mas eu acho que tá Temporariamente Sem estar à venda No Brasil Porque a Sephora Tá reformulando A linha Gentle Eye Makeup Remover Tem resenha dele Caso exista Caso exista E aí parto Pra parte Do sabonete O que que eu tô Amando usar Esse da linha Sensibio Também gosto Da linha Atoderme Da Bioderma Só que eles estão Muito caros E aí da última vez Eu não achei Esse Eu normalmente Só compro esse Da Bioderma Quando tá em promoção E aí eu achei Esse aqui Da Nids Que vende Da Drogazil Esse aqui Da Nids É um sabonete É um gel de limpeza E eu achei ele Muito bom Achei ele muito bom Mesmo Limpa a pele Bem Sem repuxar Então é uma excelente Alternativa Mais barata Esse da Bioderma Aqui Mas esse da Bioderma Tá no meu coração E o outro também O Atoderme Porque eles são ótimos Depois que eu comecei A usar eles Meus episódios De sensibilidade Diminuíram radicalmente Mas uma opção Mais barata É esse aqui Da Nids Ah, você Clau, você recomenda Shampoo de bebê Pra tirar maquiagem? Granado Somente esse Eu acho que o shampoo Johnson resseca bastante Pode causar Alergia em algumas pessoas Então a minha Oftalmologista Recomendou Que caso você Precise tirar A maquiagem Queira usar Shampoo de bebê Opte pelo Da Granado Sabonete de bebê Clau, você indica? Não indico Porque assim Um dos que eu mais gosto É o da Granado Mas eu acho que o da Granado Tende a ressecar a pele Então eu não recomendo Sabonete de bebê É preferível que você procure Um sabonete Dentro da faixa de preço Adequado Pro seu tipo de pele Ah, mas eu quero um sabonete Mais neutro possível Tente achar um de uma linha Dermocosmética Que tenha O custo-benefício Melhor Hoje em dia A gente tem variedades Infinitas Agora E pra aquela maquiagem Que não sai De jeito nenhum Esse aqui Da Neutrogena A versão que tem no Brasil Eu já usei muito A versão americana Mandava vir de fora Ainda não tinha experimentado A versão nacional E aí Eu comprei Um rímel coreano Que promete fixação Curvatura E durabilidade De 24 horas Gente E o negócio dura 24 horas Ele não sai Por nada Não saiu com esse aqui Não saiu Com óleo Não saiu Com óleo de coco Morno Não saiu De jeito nenhum Eu já estava Desesperada Apavorada E fui procurar Fui procurar resenha Já vou procurar Ver se eu acho Numa pessoa No mercado livre Uma pessoa dessas Que vende produto oriental Ver se alguém tem O demaquilante Da própria marca E aí nisso De procurar o demaquilante Da própria marca Lei resenha Alguém comparou O demaquilante Da marca Da máscara de cílios Que eu comprei Que foi Etude House A esse aqui Da Neutrogena Eu falei assim Quer saber O da Neutrogena Tem aqui pra vender Na farmácia E fui testar Tirar a máscara de cílios Insaível Com o da Neutrogena E saiu Tudo Então 25 reais Que são luxo Mais uma coisa Gente Demaquilante Bifásico Preferivelmente Usar em lábios E olhos Evitar usar no rosto todo Tá A máscara E aquelas toalhinhas Demaquilantes Umedecidas Você recomenda Não Primeiro porque Aquilo não limpa direito Sempre fica resíduo Na pele Mesmo aqui Com essas aqui Bonitonas Que ainda tiram melhor Do que as toalhinhas Demaquilantes Mas Eu não recomendo Porque tira Muito superficialmente Você acaba tendo Que lavar o rosto Usado demaquilante Então assim Não tira Ainda tem umas Que dependendo da textura Ainda arranha a pele Ainda pode causar Alergia Das toalhinhas Demaquilantes Do mercado Que eu gosto Muito E já usei muito Toalhinha demaquilante E aí eu percebo Que quando eu uso A minha pele Fica mais sensível Por mais tempo Por isso que eu parei Inclusive de usar Mas a que eu mais gostava Era a da Maki Que eu acho que ela tira Porque ela é embebida Nesse óleozinho aqui Por isso que a da Maki Tira muito bem Mas pode arder o olho Então dependendo Da situação lá Arde meu olho Essas toalhinhas Ardem meu olho E eu gosto muito De uma da Neutrogena Que tem Do pacotinho Lilás Eu gosto muito dela Então agora tem ela Lá no Brasil Gosto muito dela Mas continuo não recomendando Tá com preguiça Precisa tirar a maquiagem Tem um óleozinho Desse aqui ó A Maki tem essa versão aqui Size it to go Que é menorzinha Né Três, quatro Pumps desse Esfrega uma mão na outra Passa no rosto todo Lava o rosto Se você já tirou Pelo menos 80% da maquiagem Assim ó Tão rápido Quanto usar A toalhinha demaquilante Aquela que parece Lencinho de bebê Tá Então O que eu sugiro Pra pessoas com preguiça extrema Óleo demaquilante Que é tão rápido Quanto a toalhinha Ah Cláudio E aquelas escovinhas Tipo Clarisonic For you Eu tenho uma For you Eu tenho uma for you genérica A minha eu comprei no Wally Tô gostando bastante Mas é o tipo de coisa Que você não pode usar Todo dia na pele Você tem que tomar muito cuidado Eu uso a minha for you No lado Porque ele tem dois lados Um menos abrasivo E um mais abrasivo Então eu uso ele De um lado só Bem suavemente Sem forçar muito Contra a pele Eu realmente percebo Que o dia que eu uso a for you Eu sinto Quando eu uso ela Mais frequentemente Que os produtos de tratamento Eles se potencializam Eles absorvem melhor Mas tem que ter muito cuidado Pra não machucar muito a pele Então não pode esfregar No rosto Já aquelas escovinhas Aquelas giratórias E aquela tipo Clarisonic Que vibra Que não tem aqui no Brasil Mas eu acho que a Polishop tem Já não é recomendado Você usar todo dia Embora Os fabricantes dizem Que você pode usar todo dia Porque Pode limpar A pele em excesso Então por exemplo Quem tem pele oleosa Vai ficar com tendência A ter Mais episódios de acne Ou vai dar aquele efeito rebote A oleosidade vai voltar Então Escovinhas Usa de duas a três vezes por semana Esfoliante Clau Sabonete A base de esfoliante Também evite Especialmente Se você tem pele sensível Usar também Eu uso esfoliante Uma vez por semana Porque a minha pele É bem sensível E assim No máximo isso Eu dou preferência A marcas De cuidados mais Pra pele Com alergia Então Os esfoliantes Que eu uso São da Clinique Então esfoliante Uma vez por semana Só E no resto da semana Eu vou levando Minha toalhinha Ou faço meu Double Cleanse E vou seguindo feliz E a qualidade da minha pele Melhorou Muito Depois que eu comecei A cuidar disso Com o que que eu tiro A maquiagem da área Dos olhos Algodão Velho bom Pra mim O melhor é o da Nids Mesma marca disso aqui Desse Desse gelzinho De limpeza A Nids Eles tem uns algodões Bem semelhantes Aos algodões orientais E o pacote É bem econômico Os meus favoritos São os algodões orientais Porque oriental Sabe fazer Gente Ritual de tudo E o algodão Deles é Totalmente Diferente Olha aqui Esse aqui é um algodão Oriental Que eu tenho guardado Para momentos de Extrema sensibilidade Da pele Esse aqui é um Da Lily Bell E ele tem dois lados Esse lado que é mais Impermeável Assim Pra você tirar uma maquiagem Mais resistente E esse lado Pra você aplicar um tônico E no meio dele Tem uma folhinha Plástica Que é pra não deixar A sujeira dos dois lados Se misturarem Eles são Paranoicos Com limpeza de pele Nesse nível De Cuidado Então Esses aqui são da Lily Bell Tem pra vender no Ebay Tem pra vender na Sasa Quem mora em São Paulo Que tem aquela loja Daiso Lá tem algodões Certamente algodões ótimos A preço Assim Super acessível No Ebay Você pode achar Esses algodões Assim Na Sasa Que é uma loja Coreana Que manda pro Brasil Os pacotes de algodão Com 240 algodões Não desses aqui Mas o mais simplesinho 240 algodões Sai a Eu acho que eu paguei 3 dólares Mas o problema é o frete Que o frete Da última vez que eu vi lá O frete tava 15 dólares Então Quem tem Daiso Se joga O meu sonho É que a Daiso Comece a fazer Entrega pro Brasil inteiro Porque eu vou ser a maior Consumidora De algodão E eu já fui tão louca Por algodão oriental Que quando o dólar Tava mais barato E a Sasa Fazia aquelas promoções Compre 20 dólares Compre 30 dólares E E Ganhe frete grátis Eu fazia estoques E mais estoques De algodão Oriental Porque não existe Eles são como assim Pequenas nuvenzinhas Que você passa no rosto São assim Iguais Então se você tiver oportunidade De comprar Algodão oriental Compre Se não tiver Compre o Valuable Needs Que ele é muito bom E eu gosto bastante dele E pra mim É o que mais se aproxima Dos orientais A Rica A Rica E a Beliz Também tem bem similares Só que o custo-benefício Desse da Needs É melhor E eles são bem parecidos Em termos de qualidade De fofura Eu não gosto muito Daqueles que são mais Felpudinhos Ainda mais porque eu uso lente Então eles grudam no cílio Eu não gosto Eu gosto mais desses lisinhos Que no máximo São como esse da Needs Aqui ó Que tem um relevinho Em cima Esse da Needs É um lado liso No lado de relevinho Ele não desfia Eu só não gosto muito Do cremer E do apolo Que são exatamente Aqueles felpudinhos Que grudam Nos meus cílios Na hora de tirar a maquiagem Mas assim Esses Needs Os Beliz Os Rica Os Rica Inclusive tem os quadradões Grandões Que são ótimos Especialmente para maquiador Para a gente dar uma limpadinha No pincel Então são esses os algodões Que eu gosto De usar Quando eu tiro A maquiagem Então esse foi o vídeo Da série Beauty Para a gente comum Mostrando Os produtos Que eu gosto De tirar a maquiagem Como eu gosto De tirar a maquiagem E sugestões Para vocês Se você gostou Desse vídeo Clique em like Para ajudar A divulgar o vídeo E o canal Acompanhe também O DZLblog Pelo site DZLblog.com Onde a gente ainda Tem duas resenhas Semanais Além do vídeo Que vai ao ar Todas as quartas-feiras E acompanhe também As minhas redes sociais Que levam o nome De Arroba DZLblog Onde eu coloco Umas novidades Em primeira mão Coisas que chegam Coisas que eu vejo Por aí E todos os endereços Estão aqui em cima Na capa do YouTube No box de descrição E no final do vídeo Um beijo E até o vídeo Da semana que vem E no final do vídeo E no final do vídeo E no final do vídeo E no final do vídeo